Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra um vídeo super legal que eu já tava querendo gravar faz tempo que é o reagindo a fotos antigas porque eu vim aqui pra passar vergonha, né? porque se não for pra passar vergonha nem venho então assim, tem muita foto zoada então já vai enchendo esse vídeo de like pela vergonha que eu vou passar e quem tiver nas fotos junto, me desculpa me perdoem, vocês vão aparecer também e é isso se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo se você ainda não ativou o sininho, ativa aí pra ficar por dentro de tudo que acontece nesse canal e se você não me segue, por favor, vai lá me seguir porque eu posto conteúdo todo dia então você tá perdendo um monte de coisa legal então segue aí, tá bom? continua assistindo o vídeo e vem comigo vamos começar por essa foto que tá aqui aparecendo pra vocês que eu tô com uma papada enorme se bem que se eu fizer assim, eu fico com uma papada tô olhando pra baixo porque a foto tá aqui no celular, tá? essa foto foi tirada em 2018 eu acho que era 2018 ainda e foi lá no escritório do portal mas eu tava bem mais magra aqui, tá? porque foi na época que eu tava doente então foi o ângulo da foto enfim, gente, essa foto tá só meio estranho porque eu tô meio com uma papada aqui, mas hum, tá, tá, é uma das melhores que vocês vão ver aqui hoje eu e o ferrugem bom, gente, pra quem não sabe, conheci o ferrugem e ele é baixinho e assim, gente, também não tenho o que falar essa foto ficou meio estranha, não vou mentir não mas tava um dia meio chuvoso meu cabelo ficou meio estranho porque eu tinha tomado chuva e tipo assim, teve que ser super rápido também mas eu não acho essa foto ruim não, gente foto com o famoso nunca 100%, né? nossa essa é das antigas essa acho que foi em 2012, sei lá não eu vou comentar só sobre mim e sobre a RG porque olha o nosso look super na moda olha o meu relógio, gente eu tinha um monte desses relógios como chamava? shampoo, né? e olha o meu tênis porque na época eu lembro até hoje dessa história o Justin Bieber usava uns tênis assim tava super bombado esses tênis que é tipo o... o da Nike que todo mundo usa hoje em dia esqueci o nome agora me deu branco aquele caro e na época era tipo isso eu lembro que eu paguei caro nesse tênis porque o Justin Bieber tinha uns tênis assim todo mundo queria mas aí vocês podem ver que hoje em dia eu não usaria e olha o meu cabelo ele era aqui, ó mais ou menos então tipo assim hoje em dia eu não sei se eu cortaria o cabelo desse tamanho mas ele era mais brilhante antigamente meu Deus eu dormindo bom eu acho que foi o Matheus que tirou essa foto na época da escola e gente é o que acontece com os estudantes do terceiro ano entendeu? e olha que eu nem sentia muito sono mas tinha dia que eu tava com sono absurdo e esse foi um dos dias que eu tava muito cansada então eu dormi e é isso com a cara toda estranha assim mas é isso o cabelo tudo arrepiado mas tudo bem, gente faz parte eu e os meus amigos vingadores bom vamos lá primeiro de tudo que eu não consegui abrir o olho direito porque tava um sol não, tava um dia nublado mas tava meio que sol e aí eu não consegui abrir o olho direito mas enfim tô aí com o meu amigo homem de ferro e com o meu amigo Hulk tá brincadeira desaparto, gente era na festa dos meus priminhos do Miguel e do Arthur e o pai deles contratou um monte de cara vestido de super herói e aí eu falei ai, deixa eu fazer uma graça e tirar minha foto aqui, né mas enfim, gente e olha meu look eu não sei se eu usaria esse look hoje em dia sei lá enfim ainda tenho todas as coisas do look mas não sei se eu usaria essa foto eu precisei colocar porque assim foi de um trabalho da escola e a gente se inspirou na foto do para todos os garotos que já amei que era um trabalho de inglês da professora Aline e por que que eu tô colocando essa foto? eu não acho que ela é uma foto zoada nem nada mas a ideia é reagir a fotos antigas, né e na época foi super legal fazer esse trabalho tipo, foi super improvisado parabéns pra Emily que fez uma edição topzera ficou muito boa mas assim foi super improvisado, tá gente? então tipo assim vocês podem ver que que rolou o improviso aqui mesmo mas eu gostei muito da foto e fica aí uma inspiração pra você que quer fazer foto com as suas amigas, tá gente? vou deixar aqui e aí vocês podem se inspirar e fazer aí também na casa de vocês com as irmãs de vocês ou com as amigas de vocês porque é uma foto super legal essa foto eu estava chorando eu não lembro se essa foto foi antes ou depois do choro que eu realmente não lembro mas eu estava chorando nessa nesse dia acho que foi depois dessa foto enfim foi o Fernando que tirou também da época que a gente fazia várias gravações do portal e eu não lembro se nesse dia rolou a gravação mas eu chorei então eu acho que dá pra perceber pela minha cara e eu não acho essa foto zoada mas também não tá boa, né? porque eu fui pega de surpresa mas não é das piores não, tá gente? é tirar a foto pior minha essa foto eu me lembro bem e foi no dia que eu fui no consultório do Dr. Pedro eu ainda não tinha operado e era mais um dos dias que eu ia lá fazer uma consultinha porque eu vivia lá, né? porque quem viveu essa fase junto comigo sabe de tudo que eu passei se você não sabe tem aqui no canal então assiste aí e eu estava mais um dia esperando para ser atendida eu já não aguentava mais ir no médico todo dia então por isso que a minha cara estava assim de cansada e eu também não acho essa foto ruim não, tá? porque até que eu não tô tão acabada porque eu tinha ficado um dia inteiro na escola então era por estar pior tá, essa tá um pouco zoada né? depois de me ver assim ninguém é ainda bem que eu não deixei ninguém no hospital me ver mesmo então gente, essa foto foi tirada depois da cirurgia como não foi no meu celular eu não tenho o horário mas não tem sim foi a minha mãe que tirou essa foto, tá? aqui tá falando que foi 1 de março às 13h19 mas eu acho que foi um pouquinho antes na verdade acho que esse horário foi o horário que ela me mandou mas foi um pouquinho antes eu acho porque eu tava bem grogue ainda que eu tinha acabado de voltar da cirurgia tipo acabado mesmo vocês podem ver que eu tô com a coberta porque dá muito frio depois que você volta da cirurgia tô com acesso no braço com as pulseirinhas e a minha cara tá destruidíssima e inchada então com certeza foi depois que eu voltei tipo eu nem sei que horas que eu voltei tá gente da cirurgia agora eu não lembro mas eu acho que foi bem bem assim pertinho da hora que eu voltei porque eu tô com uma cara de muito acabada essa foto aí foi na hora que eu tava indo embora e o que que acontece eu vomitei porque me deram sorvete e sorvete de hospital gente é pura gordura e eu vomitei passei mal enfim e eles tinham que ter me dado um remédio antes de eu ir embora antes de me liberarem a alta né na verdade que era pra não dar enjoo enfim tava lá no meu prontuário o médico pediu pra eles me darem mas não me deram e eu passei mal e aí era pra eu sair tipo 5 horas da tarde eu fui sair tipo já era 8 e meia sei lá porque eu tive que ficar lá tomando um negócio na veia e aí essa aí sou eu plena com meu celular esperando lá e nessa hora gente quando a moça foi colocar a enfermeira foi colocar no meu braço saiu um monte de sangue e aí a mulher do lado gente ela começou a falar e pra enfermeira que ela tava fazendo errado e que tava saindo sangue e eu lá tipo assim com meu braço tranquilona e a mulher tomando minhas dores sendo que eu nem tava sentindo nada eu só dei meu braço e falei vai o sangue saindo aqui e eu tá gente daí quem já foi furada um monte de vezes o que que é mais isso eu já não aguentava mais já tava tipo assim pode me furar a vontade e aí deixa o sangue sair não morrendo tá tudo certo porque eu já tava destruída e acabada e aí essa é a história deste momento essa foto pra mim é muito importante porque é a minha foto com a minha turma do terceirão e eu sinto muita saudade eu sei que tem gente que fala ai eu nossa eu terminei o ensino médio graças a Deus eu também agradeço por ter terminado mas eu sinto muita falta e talvez eu teria aproveitado de outras formas entendeu então eu coloquei a foto aí com a minha turma porque pra mim é muito importante eu não era próxima de todo mundo óbvio que não mas eu tinha um carinho muito grande por todo mundo assim então fiquem aí com a foto e com a saudade e essa última foto que eu tô colocando aqui nesse vídeo ela tem um significado muito forte pra mim porque foi o dia que eu conheci o Cris e se vocês acham o Cris simpático nas redes sociais é porque vocês não conhecem ele pessoalmente porque assim pessoalmente gente ele é o dobro de simpatia tipo assim eu imaginava que ele era simpático mas o dia que eu conheci ele eu falei gente ele é muito simpático eu fiquei em choque e até hoje eu não acredito que eu tive a oportunidade de abraçar de sentir o perfume de conversar com ele tipo hoje ele já vai ter mais um filho e já é casado então tipo assim é muito louco isso foi em 2017 e assim acho que foi em outubro mais ou menos acho que era dia 7 de outubro alguma coisa assim e pra mim foi um dia muito especial assim é uma foto que pra mim tem um significado incrível eu não acho que eu estou bonita não acho que foi a melhor foto a qualidade também é das melhores mas pra mim tem um significado muito forte muito importante então assim cara sério de verdade pandemia acaba logo pros eventos voltarem tá? porque eu quero ver o Christian de novo bom gente esse foi o vídeo eu reagi a poucas fotos porque senão o vídeo ia ficar muito longo mas eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar o like tá bom? se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve pra não perder nenhum vídeo deste canalzinho se você não ativou o sininho ativa aí pra você ficar por dentro de tudo e se você não me segue nas redes sociais me segue pra você ver essas fotos e outras fotos então os links estão todos aqui embaixo tá bom? um beijão e até o próximo vídeo tchau 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 tchau